Inácio de Antioquia foi um dos condenados a morrer no Coliseu pela sua fé, ele estava em outra cidade, ele ia ser transferido de navio até Roma para ser morto, e chegou ao conhecimento dele, seus amigos cristãos em Roma estão lá lutando para anular a sentença de morte, então ele dentro do navio começa a escrever, você pode comprar, tem as sete cartas de Inácio, e na carta ele escreve para enviar aqueles que querem livrá-lo da sentença de morte, e ele diz assim, porquê vocês me incomodam com a vossa benevolência inoportuna? Eu sou o trigo de Deus, eu sou o trigo de Deus, e quero ser feito pão puro nos dentes dos leões, e tem mais, se eu chegar lá e encontrar as feras com pouca avidez, eu as provoco, o que acontecia dos leões, às vezes não comerem, ficava inibido, se eu chegar lá e os leões não quiserem me comer, eu puxo a barba e dou tapa na cara, e eu vou morrer, louvando ao meu Deus. Sibéria, década de 40, 50, o regime, não sei se dá para dizer, mas um regime totalitário entrou no poder, estava perseguido e encarcerando e matando todos os cristãos, tinha uma menina, de 10 anos, na escola, e a aula era, você tem que dizer o quanto esse regime é bom, o quanto esse regime é bom, ela escreveu lá, esse regime é do diabo, e eu professo a minha fé em Cristo, mal ela sabia que o pai e a mãe tinha sido assassinada para o regime, pegaram a folha dela e disse, quem escreveu isso? Ela, eu escrevi, eu te dou 5 minutos para apagar isso aqui, e escrever o que eu mandei, ela virou a página, escreve isso e acrescenta, Jesus é meu Senhor, não nega a fé. Ela foi mandada para o campo de concentração com 10 anos, na Sibéria, 62 graus abaixo de zero, nesse campo de concentração está cheio de criminosos e bandidos, ela ficou lá 3 anos, e davam para comer pão e água, e ela carregava pedras, um dia, neve caindo, ela carregando pedra tão fraca, ela ora, Senhor, leva-me contigo, leva-me contigo, e ela cai morta, e é congelada na neve. Nos 3 anos que ela ficou lá, todos os criminosos do campo de concentração, nunca tocaram nem violentaram ela, e todos se converteram pelo testemunho de uma criança que não privatizou a sua fé. Dieta de Vormes, não era igual hoje, Lutero escreve as suas teses, e vários livros, contra as doutrinas da igreja romana, e ele é chamado, para quê? Escreve o que tu quiser, crê no que tu quiser, no privado, no público, negue teus escritos, negue tuas teses, negue a tua fé, ele comparece lá. E a questão de Lutero não era cadeia, ou processo, não, era morte, execução. Ele comparece e diz o quê? Até que eu seja convencido pela minha consciência e pelas escrituras, eu não privatizo a minha fé, e hoje estamos aqui, porque um homem enfrentou o império inteiro, e expôs a sua fé, publicamente. Obrigada. Pastores, nós vivemos em uma geração de pigmeus espirituais, nossa nação não conta com mártires, homens ousados e intrépidos, o mesmo foi para John Huss, você rejeita seus escritos, você vai para a fogueira, John Huss morreu cantando na fogueira, mas não rejeitou seus escritos, nem a sua fé. Os puritanos, rei Henrique VIII entra no poder, e anglicaniza a igreja. Vem o rei Henrique VI, e reforma a igreja. Aí vem a rainha, ó seus pseudos puritanada, nega a fé de vocês todos, os puritanos. Você não sabe o que está falando, os puritanos. Resultado, só de pastores, dois mil pastores foram mortos, por isso ela recebeu o nome de Maria Sanguinária, Blood Mary. Porque eles não rejeitaram, eles não privatizaram a sua fé. Como Sadraque, Mesaque e Abadineu. Agora, vou correr com o tempo aqui, esse relógio ficou maluco e não para. Nem passou pela... Irmãos, eu fiquei impressionado. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, nem necessitamos te responder. Irmãos, muitos têm privatizado a sua fé, por quê? Aliás, qual foi a causa de não incorrer no erro? A convicção da fé deles. Eles tinham uma convicção inabalável. Paulo, igual Paulo, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eles tinham uma convicção inabalável, uma fé inabalável. Muitos têm privatizado a sua fé, por não terem convicção da sua fé. Agora, de onde vinha tal convicção? Tal coragem? Veja só. Do conhecimento que eles tinham de Deus, e da confiança nele. Verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, essa convicção inabalável, de enfrentar um império, a fúria de um rei, o anticristo da época, vinha da confiança e conhecimento de Deus. Sua fé estava focada exclusivamente na glória de Deus. Eles o conheciam. Sua relação com Deus, não era com o fim de serem beneficiados. Eles o amavam incondicional e ardentemente. Essa fé era baseada na confiança e na obediência. Por quê? Conheciam a Deus. Meu irmão, a nossa igreja carece de convicção dessa, porque ela é ignorante acerca do ser de Deus. Viras Coríntios 15 e 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há no meio de vós que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Essa é a razão de tantos privatizarem sua fé. Não conhecem a Deus, meu irmão. É preciso urgentemente um retorno aos estudos dos atributos de Deus. O Deus que a igreja brasileira criou um Papai Noel aposentado da Previdência. Um capacho que fica despachando bênção de crente caprichoso. Não é o Deus da Escritura que infunde terror. O Deus que se ira. O Deus soberano. O Deus supremo. Onipotente. Onisciente. Santo. Onisciente.